Olá você, está no ar o programa Questão de Ordem, hoje é quarta-feira de cinzas, terminando o carnaval, aliás terminando vírgula, porque o carnaval do Brasil vai até, a Bahia vai até sexta-feira, tem os desfiles das campeãs, etc, mas enfim, o Reinaldo de Momo está chegando ao fim, nesta quarta-feira a gente abraça o nosso grande público aqui na TV Assembleia, na FM Assembleia, você que nos ouve também pelas ondas do rádio, todo o estado do Ceará, e a gente mantendo aquele nosso compromisso. Carnaval, mas programas inéditos aqui no Questão de Ordem. E nesta quarta-feira a gente vai conhecer os planos da nova gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE, que faz trabalho importante de controle de contas, também de conscientização, de informação e de qualificação dos entes município, Estado, dos gestores públicos, é importante também, o tribunal faz esse trabalho. O novo presidente do tribunal está aqui comigo, o doutor Holden Queiroz, que é inclusive funcionário de carreira, é conselheiro do Tribunal de Contas desde junho de 2012. Ele foi o primeiro procurador de contas que ocupa a vaga destinada constitucionalmente a integrantes do Ministério Público de Contas, foi uma conquista interessante, a partir, inclusive, de decisão deste poder legislativo da Assembleia Legislativa. Ele assumiu o comando do Tribunal de Contas, vai comandar o tribunal no BN 2024-2025, houve uma sessão solene de posse, ao lado do doutor Holden, o conselheiro Valdemar de Tavra é o vice-presidente, o conselheiro Edilberto Pontes é o novo corrigidor e a conselheira Patrícia Saboia é a nova ouvidora do Tribunal de Contas. Ele foi eleito por unanimidade para o bienio, repito, 2024-2025. Vamos conhecer os planos, os projetos, os desafios, as inovações que o doutor Holden vai trazer na sua gestão, na sua presidência para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A produção me informa aqui, doutor Holden, que o senhor escolheu alguns pilares, como sustentabilidade, uso de tecnologia, colaboração com outras instituições, parcerias, integração com a sociedade, isso é importante, com o sensualismo também e a gente vai querer compreender um pouco melhor como é que isso vai funcionar. A partir de agora, com o novo presidente do Tribunal de Contas aqui comigo, doutor Holden Queiroz, aqui um abraço, com alegria. Tudo bem, doutor Holden? Sempre bem-vindo ao programa. Tudo bem, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, poder conversar um pouco sobre o Tribunal de Contas, o que a gente faz, quais são os planos da gestão. Qual é a importância do Tribunal de Contas? Eu sempre começo com essa pergunta, porque o controle de contas é fundamental no Brasil. O Brasil, cada vez mais, precisa se aperfeiçoar os mecanismos de controle, mas eu acho importante, doutor Holden, porque o Tribunal é impune, tem que punir, a punição é, inclusive, pedagógica. Mas é importante que também se façam parcerias para qualificar, melhorar a prestação de serviço, porque o dinheiro público, ele tem que ser muito bem utilizado para levar a qualidade do serviço público lá na ponta para o cidadão que precisa. Pois é, o Tribunal, ele é um órgão de fiscalização, então ele fiscaliza aqueles recursos que são arrecadados de todos nós. Todos nós pagamos tributos, quando você compra um picolé ali, você está pagando ICMS. Então, esse dinheiro é arrecadado de todos nós, o Tribunal, ele tem a missão, então o propósito dele é cuidar do que é de todos, o dinheiro que é de todos, para melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa proposta. Então, o Tribunal de Contas tem, ele visa aprimorar a gestão pública, fiscalizando, mas também, como você colocou bem, no aspecto educativo. A gente também tem uma missão pedagógica, não só aquela visão punitiva do Tribunal. O importante é que o Tribunal garanta ou ajude a garantir que o serviço público seja bem prestado, que a obra seja concluída no tempo. Isso é o que o Tribunal quer garantir. Para isso, ele tem os seus mecanismos de fiscalização, mas também tem mecanismo de instrução do gestor. A gente também quer preparar o gestor do ponto de vista educativo, com as nossas ações. A gente tem uma escola de contas bem atuante, presidida pelo conselheiro Ernesto, e que quer estar nos 184 municípios do Ceará. É um projeto, esse ano da escola, esse e no próximo, está nos 184 municípios, levando uma caravana de conhecimento para que a gente não fique só lamentando o leite derramado. A gente chegue antes com a educação e, paralelamente, com ações preventivas do Tribunal. O Tribunal está de olho antes, e para isso a gente quer, você já tocou nos pilares, um deles é a tecnologia da informação. Vou já falar sobre isso. A gente quer incrementar esse pilar da tecnologia para que a gente possa agir antes da questão acontecer, antes do problema ocorrer, na medida do possível. O senhor falou aí, o Tribunal de Contas, como o próprio nome diz, ele faz o controle de contas, ele faz a fiscalização do dinheiro público. Aí, de repente, o meu telespectador, o meu reino, a minha irmã, Renato, mas como é que isso é feito na prática? Porque o TCE hoje, ele incorporou também as funções do antigo, do instinto Tribunal de Contas dos municípios. Existiam dois Tribunais de Contas, só existiu um agora. A decisão da Assembleia, o Tribunal de Contas, o TCM, deixou de existir, foi incorporado ao Tribunal de Contas do Estado. E isso ampliou, evidentemente, ampliou os braços do próprio tribunal, sem a perda do controle dessas contas. Eu queria saber como é que isso está, se o senhor vai implementar alguma inovação, porque são 184 municípios e o tribunal tem que ter um olhar curado em cima disso. Exatamente. Na época, essa incorporação ocorreu, a extinção do TCM ocorreu em 2017. Realmente, na época, foi algo impactante. Se a gente extinguiu um tribunal de Contas... 17 já são... Vamos fazer sete anos. Sete anos. Passa rápido. Passa rápido. Então, naquela época, todos nós ficamos espantados com aquele desafio. Mas eu gosto de lembrar de uma frase da época do nosso conselheiro-presidente, o Edilberto Pontes, era o presidente da época. E, naquele momento, todo mundo atônito com aquilo que vinha, de repente, fiscalizar todos os municípios. O tribunal fiscalizava só o governo estadual e os órgãos estaduais. Estava bem concatenado nessa missão, estava avançando bastante, inovando. E, de repente, teve que se ver fiscalizando todos os municípios. Aí, o Edilberto sempre dizia, o pessoal ficava meio atônito, ele dizia, olha, a onda está vindo uma onda grande. Ou você fica lamentando que a onda está vindo e leva um caldo, ou você pega uma prancha e tenta sofar nessa onda. E vai sofar na onda. E vai sofar na onda. E essa questão pegou. E eu acho que o tribunal recebeu o aporte de todos os servidores do TCM. Então, não houve prejuízo para as fiscalizações. Houve um esforço muito grande na época de garantir que o tribunal continuaria atuando, como sempre atuou. Então, não houve solução de continuidade do serviço. Então, o tribunal continuou atuante. O que houve, a carga ficou mais... Criou rotinas diferentes, né? Criou rotinas diferentes, houve um período de acomodação. Hoje, eu vejo que a gente pegou essa prancha e, na minha avaliação, a gente sufou bem nessa onda e vem sufando. E, assim, hoje, olhando até em retrospecto, é claro que a gente tem o maior respeito pelo TCM. Era algo que, na época, enfim, que aconteceu, que extrapola a vontade dos conselheiros. Mais uma vez que aconteceu, estando aqui o tribunal com os dois, as duas missões de fiscalizar, tanto o Estado como o município, ficar canalizado num órgão só, do ponto de vista estratégico, é interessante. De bolar as estratégias, de... Acaba sendo um tribunal só, um corpo diretivo só e acaba havendo uma maior sinergia entre todos. Eu acho que é um... Hoje em dia, a gente vê como algo positivo está canalizado em um só órgão. Doutor Rolda, hein, queira? Doutor Rolda, já quem está falando nessas casas de ações, nós estamos no período do carnaval, está terminando o carnaval. O carnaval é sempre o período em que os municípios gastam o dinheiro, muitas vezes se discute o montante, enfim. O governo do Estado, inclusive, esse ano, resolveu não gastar no carnaval. A decisão do governador é humana, ele resolveu priorizar outros setores, mas algumas prefeituras, eu acho que faz parte, eu acho que o carnaval é uma festa popular, o poder público tem esse papel de indução. O problema é, às vezes, o exagero da aplicação. O tribunal vai ter o cuidado de observar, o Ministério Público, inclusive, fez algumas recomendações, mas quem cabe apurar é o tribunal de cornaval. Concordando aqui com você, Renato, realmente o carnaval é uma manifestação cultural. Sim. Cultura e lazer também é um direito fundamental. Então, não é, eu entendo que não é papel do tribunal dizer não faça o carnaval, não faça, ou faça dessa maneira. Não é papel do carnaval isso. Aí cada gestor vê as suas prioridades, como o governo do Estado observou e preferiu não investir nesse aspecto. Mas cabe ao gestor municipal avaliar junto com a população se ele deve fazer ou não o carnaval, porque é um direito à cultura. Agora, o que o tribunal tem que olhar e vai olhar com rigor é se o gasto ali foi feito de forma equivocada, se está tendo um sobrepreço na contratação daquele artista. Isso o tribunal vai olhar. Agora, se tem ou não tem carnaval, eu entendo que não é papel do tribunal apontar isso. Agora, com rigor, nós vamos verificar os processos, os procedimentos e se há um gasto indevido do ponto de vista do procedimento da licitação ou da sua inexigibilidade, da justificativa dos preços. Isso tem que estar muito bem alinhado e o gestor vai prestar contas disso e a gente vai analisar. Porque essa questão de cachê de artista, tudo bem, o artista ele cobra, ele tem, enfim, estou aqui questionando o cachê de alinhão, mas cabe às prefeituras analisar a possibilidade de gasto. O Fortaleza, por exemplo, fez um réveillon, achei muito interessante, é que os cachês foram todos pagos pela iniciativa privada. Parceria, quer dizer, o Roberto Carlos veio para cá e um grupo econômico colocou a sua marca, porque é um grande show, o Roberto, um grande artista. Quer dizer, eu achei isso muito interessante. A prefeitura montou a estratégia, o palco, etc. O Estado deu segurança, a Polícia Militar, a Guarda, enfim, a Secretaria de Saúde, todos os órgãos envolvidos, a MC, e os cachês foram pagos pela iniciativa privada. Eu acho esse um modelo muito interessante. Você agrega a iniciativa privada, porque é uma festa popular, você bota a sua marca na rua, visualiza isso. E é uma forma interessante das prefeituras minimizarem o custo do dinheiro público no cachê do artista, que merece receber o seu cachê. Claro, ele está ali trabalhando, ele é um artista profissional. Paralelamente a isso, é um modelo realmente interessante buscar a parceria com a iniciativa privada, é claro que acaba envolvendo também custo do serviço público, tem que garantir a festa no sentido da segurança do policiamento, mas é um modelo interessante. Mas, para além disso, mesmo quem contrata o artista com dinheiro público, e o cachê seja direito do artista, ele tem que comparar com o cachê do artista em outros momentos, para aquilo não ser um preço exorbitante. Então, tem que estar muito bem justificado aquela contratação com o preço. Justifica-se, canta aqui em foto, ali é por um milhão e tanto, e ali cantou por 500. É, isso aí o tribunal está de olho. É, tem que ficar de olho. Doutor Holder, que é nós aqui comigo. Doutor Holder, a presidência trabalha em harmonia com a vice-presidência, com os demais, a ouvidora, que eu sempre tenho a maneira de chamá-la de senadora, porque para mim ela é uma eterna senadora. A senadora Patrícia foi uma excelente senadora, por sinal. A conselheira Patrícia, o conselheiro Edilberto, quer dizer, vocês trabalham irmanados, como se fosse um orquestra, é assim? Sim. Você é o maestro. É, no momento, sim. Momentaneamente eu estou como maestro. De fato, há uma harmonia entre os colegas, a gente se entende muito bem. É uma eleição, de fato. O Edilberto foi presidente, o Valdomir. O Edilberto, inclusive, foi que fez essa transição, como o senhor bem citou. O TCM. É, então, é uma eleição, todos os cargos são por eleição. Então, eu fui eleito presidente por unanimidade dos meus colegas, me deram esse voto de confiança. Então, a gente trabalha em bastante parceria, está sempre conversando, sempre trocando ideias. Eu acho que essa é a união que a gente caminha mais longe, tem aquele ditado que sozinho você caminha até mais rápido. Isso. Mas, em grupo, em conjunto, você vai mais longe. E a gente precisa ir rápido e longe. Pois é, o tribunal tem essa característica, ele muda os comandos, mas não tem solução de continuidade. Claro que vai ter a sua marca pessoal, como teve a marca pessoal do doutor Edilberto, a marca pessoal do conselheiro Valdomiro. Mas tem os objetivos e o senhor vai dar um foco especial na questão da tecnologia, é isso? Sim. Um dos pilares da gestão que você colocou até no começo, para além de outros, um deles é o uso intensivo da tecnologia. Nós estamos aí com novas ferramentas aparecendo no mundo. Hoje, a gente viu aí o, não diria o nascimento, mas a grande evolução da inteligência artificial nesse último ano, ano passado. O tribunal eleitoral vai usar, inclusive, está fazendo o curso de preparação dos juízes eleitorais para o uso do chat GPT nas eleições, que pode ter um uso positivo, mas pode também ter um uso muito negativo. Isso. Então, a gente tem que colocar o pé nessa nova tecnologia, porque, vamos dizer, o lado do mau uso vai estar com o seu pé também na tecnologia. Então, quem faz a fiscalização tem que estar, tem a obrigação de estar atuando fortemente nisso. Então, o TRE, por exemplo, tem um desafio muito grande, a gente vê esse grande debate até mundial, de que essas eleições, o uso de inteligência artificial para fazer fake news de forma muito profunda, as deepfakes, vai ser um grande problema, é um alerta de grande problema. Então, o TRE aí vai ter um grande trabalho, tem que investir também para fazer uma contrabalança ao que vai ocorrer negativamente. E o Tribunal de Contas do Estado, ele pode e deve também entrar massivamente nessa seara. A gente também está estudando a criação do chat GPT próprio do tribunal. Nosso objetivo é, são dois objetivos com inteligência artificial. Tanto otimizar as nossas fiscalizações com cruzamento de dados, obtenção, a gente vai ter acesso, a gente tem acesso já a uma ampla variedade de dados, uma ampla fonte de dados e a gente precisa minerar esses dados, cruzar esses dados em prol da fiscalização. Isso é um ponto, fiscalizações mais certeiras, mais precisas. O outro ponto é automatizar o trabalho do servidor, para que ele fique livre de tarefas mais rotineiras e possa ir para fiscalização, possa ir em campo. Então, certidão, isso já é feito automático pelo tribunal. Está tudo online já o tribunal? Ou ainda tem papel? Tem muita coisa online. O tribunal praticamente está, houve um grande processo de digitalização de tudo, de serviços. Nós temos um portal de serviços onde tem muita coisa já automatizada. Por exemplo, se você quiser uma certidão no tribunal, já não precisa aquele trampo de pedir, na secretaria passa por um por outro, já sai automaticamente com o uso de tecnologia. Mas a gente quer automatizar cada vez mais essas rotinas para que o servidor lá, que está fazendo trabalho manual, escrevendo um relatório, ele possa dar só um prompt e o relatório sai. Ele coloca lá os critérios, o relatório sai, pronto, ele valida e ele fica livre para fazer a fiscalização em campo, que aí a máquina não pode fazer. A máquina não pode ir em campo, olhar lá os registros da prefeitura, olhar a obra, como é que está. Ainda não. Futuramente... A gente tem até uns drones lá também, no tribunal, que a gente fiscaliza também. É, drones. Tem drones que podem fazer o georreferenciamento, a gente pode, em algumas horas, fazer a visita via drone, te fotografar, mas não prescinde da ida do servidor. Então, a gente quer liberar o servidor de tarefas rotineiras, que podem ser automatizadas, para que ele possa fazer o serviço que a máquina não faz e aprofundar as suas fiscalizações. Essas rotinas de fiscalização, tem um critério, porque são 184 municípios, evidentemente que não dá para visitar tudo a vez. Sim, não. E quais são os critérios? Claro que as fiscalizações não são avisadas também, talvez algumas, não sei como é que funciona. Algumas são de rotina. Mas, de repente, há uma denúncia e aí o tribunal vai averiguar, etc. Um ponto muito importante, Renato, você tocou, de fato, que é uma grande preocupação minha, que também dos outros presidentes, e isso está muito bem já formalizado, que é assim, que as nossas fiscalizações são baseadas em critérios objetivos, metodologicamente estudados. Então, toda fiscalização que sai do tribunal, ela sai devidamente justificada com o critério de materialidade de risco, porque é que a gente está indo naquele município, porque realmente não dá para ir para todos. O ideal é que a gente conseguisse ir em todos. E o tribunal é um órgão de Estado, o tribunal é apartidário, o tribunal não se miscui em questões políticas ideológicas. Porque essa é a primeira coisa que os nossos servidores falam, quando vão lá os nossos fiscais, chega lá no município e diz, por que você está aqui? Então, essa pergunta, por que você está aqui, ela é importante. E a gente tem lá, em toda fiscalização, não sai uma fiscalização que não tem umas duas ou três páginas justificando, através de critérios metodológicos. Essa é a transparência, inclusive. Por que é que ela vai, por que é que ela está indo lá, naquele município. E isso é uma coisa que eu queria aproveitar o espaço para deixar bem claro, até porque é um ano eleitoral e o tribunal não pode parar. Tem fiscalização no ano eleitoral? Vai ter, o tribunal não pode parar porque é ano eleitoral. Então, o tribunal continua fiscalizando, agora garantindo que os critérios de escolha das fiscalizações são extremamente objetivos, preparados metodologicamente, cientificamente, com matriz de risco, de materialidade, para que não haja nenhuma peste de favorecimento ou perseguição a um gestor ou outro. Essa é a que eu queria deixar essa mensagem muito clara. E é bom lembrar, não é, doutor Roderick, pouca gente, que a missão de fiscalizar, por exemplo, as prefeituras, no caso, uma das missões primordiais são das câmaras. As pessoas pensam que a câmara tem o papel de votar as políticas, votar os projetos, aprovar as contas do prefeito e fiscalizar o prefeito. Se as câmaras não fazem, é outra história, mas tem papel funcional das câmaras municipais. Agora, se a câmara não faz, aí o tribunal pode fazer. Sim, o legislativo como um todo, o Congresso Nacional também, o Câmara dos Deputados, o Senado Federal, também tem um papel de fiscalizar. O papel de fiscalização é meio compartilhado entre o legislativo e o tribunal de contas. Sim, sim. O tribunal de contas vai com aquela forma mais técnica. A Assembleia recentemente votou, inclusive o documento vem do tribunal de contas, com as recomendações. Isso, as contas de governo, o governador do Estado vem para a Assembleia para ela fazer o julgamento. Sim. Nesse caso, há até uma importante distinção a fazer. O tribunal tem dois tipos de julgamento lá, tem as contas de gestão e a conta de governo. A conta de gestão é aquele dia a dia da administração, a licitação, a contratação. Que é da secretaria. A administração, que é da secretaria. A do governo e do governador. A do governo e do governador e dos prefeitos. Aí, nesse caso, o tribunal é uma análise mais macro. O que se verifica aí não é o gasto do dia a dia. O que se verifica é se a gestão financeira está sendo responsável, se está atendendo aos limites da lei de responsabilidade fiscal, se não houve um gasto de pessoal... O nível de endividamento. O nível de endividamento. O nível de gasto de pessoal está elevado. Se conseguiu fazer o superávit planejado no orçamento. Então, são questões mais macro, de saúde financeira e econômica da gestão. Nesse caso, o tribunal emite um parecer prévio. Ele não julga. Nas contas de gestão, ele julga. Nas contas de governo, ele emite um parecer prévio quem vai julgar é o parlamento. Seja a Assembleia Legislativa ou, no caso do prefeito, a Câmara Municipal. Agora, uma pergunta interessante. No caso das contas de governo que o senhor falou, o tribunal avalia, por exemplo, o nível de gasto determinado. Por exemplo, saúde. O gasto foi ínfimo. Cultura. E tem essa avaliação? O tribunal faz essa avaliação? Do previsto no orçamento, só se gastou, por exemplo, 5% ou então 10%. Quer dizer, o que mostra que a gestão teve muito cuidado com determinadas áreas. Você tocou num ponto que pouca gente observa. O tribunal se preocupa com o gasto público, se aquele gasto for equivocado. Mas o não gasto também, de acordo com o que foi previsto, você tem uma lei orçamentária que prevê que recursos vão ser destinados para aquela área naquele específico ano. E o gestor não gasta aquilo, algo está errado. É a não política pública. Algo está errado também. Então, até a minha tese de doutorado é isso. É o controle da ime-execução orçamentária. Quer dizer, o tribunal tem que se preocupar com o gasto, mas também com o não gasto. Justifique porque você não gastou, porque isso também é uma má gestão. Você não gastar o que está previsto no orçamento. Talvez é uma falta de planejamento. Falta de planejamento. Aí o gestor vai se justificar. Não, não gastei por isso. Teve um problema, teve a pandemia, teve que ir recurso para outra área. Aí ele justifica. Sim. Mas é preciso ele explicar por que ele não aplicou aquele recurso que estava previsto para ele. Gastar com aquela política pública. Porque é deixar de fazer a política pública. Deixar de realizar o orçamento. É deixar de concretizar a política pública. Estou aqui com o doutor Holden Queiroz, que é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ele assumiu agora para mandato 2024-2025, nesse bienio do comando do TCE. Doutor Holden, isso tudo que ele está conversando aqui, está disponível para o cidadão? Sim. O cidadão, tem a transparência para o cidadão entrar lá e saber. Entra. Como, por exemplo, o tribunal mandou aqui para a Assembleia. Está lá, discriminado, está tudo lá no site? Está tudo no site. Todas as contas de governo, todos os pareceres prévios de todas as contas de governo estão no site do tribunal. A sociedade tem o direito de saber. A sociedade pode e deve até ir assistir a sessão de julgamento do tribunal. Eu até falo assim, tem uma frase do ministro Ayres Brito, ex-ministro do Supremo. Grande ministro, pessoal. Grande ministro do Supremo, que foi procurador do Tribunal de Contas, procurador de contas, ele conhece bem o nosso métier. Ele dizia que o orçamento, o orçamento público, a lei orçamentária, é a principal lei do país, a principal norma do país, abaixo da Constituição. É uma frase interessante porque na Constituição estão os nossos direitos fundamentais. E o orçamento é que vai dizer quanto dinheiro vai para cada, concretizar cada direito daquele. Educação, saúde, vai ter que estar concretizado no orçamento para dizer, olha, nós vamos gastar aqui milhões aqui em saúde, milhões em educação. Tá. Quando a gente vai dar o parecer prévio na sua conta de governo, a gente está olhando como é que foi executado esse orçamento, que é a norma principal do país, só perde para a Constituição. Então, esse deveria ser... Porque ali é onde garante a efetividade da política pública. É isso, é aí que o cidadão vai ver se aquele governante ali, de fato, ele gastou corretamente os recursos e aplicou o orçamento da maneira correta, gastou o dia de todos nós da forma correta. Então, deveria ser também um dos julgamentos mais importantes a ser acompanhado. Então, as nossas sessões são abertas, estão no YouTube também, quem quiser ver, as sessões estão no YouTube. Elas são transmitidas online? São transmitidas online. No canal do TCE do YouTube, é isso? Isso, o canal do TCE no YouTube. São as quintas, as quartas, terças-feiras, à tarde, de manhã, nove e meia da manhã. As pessoas entram lá no site do tribunal e têm todas as informações. Têm todas as informações. E a sessão é transmitida pelo YouTube, fica gravada ao vivo e fica gravada, não tem negócio de edição, fica gravada, transmitida ao vivo. Aliás, o trabalho da comunicação do tribunal, deixa eu fazer um parênteses aqui, puxar a brasa para também, nossa querida jornalista Kelly de Castro, foi um trabalho espetacular. Sim, é... A abertura total, a imprensa tem todo acesso e eu acho que esse é o papel de uma assessoria que compreende o papel de facilitar a informação, um órgão importante como o Tribunal de Contas do Estado. Aquela é crack, né? É. É um crack com a sua equipe. É sensacional. É um crack que a gente vê de gestões anteriores e justamente pela excelência do serviço que não tem. Tem um programa muito legal que é o Acontece, que passa aqui na TV Assembleia e passa também nas rádios. Sim. Inclusive na rádio lá da Câmara tem o horário lá, é muito legal, passando informações, inclusive informações para o público, como o público pode usar essas ferramentas para buscar essas informações do seu gestor. Porque o senhor falou aí do orçamento, no popular costuma dizer aqui, doutor Rodel, é o seguinte, o político na campanha ele usa o verbo. E quando ele ganha eleição, ele tem que transformar o verbo em verba, porque ele não vai fazer nada. Aí fica só o lero e não... Quer dizer, o prefeito, por exemplo, terminou a campanha, terminou a era do verbo. Agora, meu amigo, vá para a verba, bote o que você prometeu no orçamento para fazer acontecer. Exatamente. Então, as sessões do tribunal são abertas, são transmitidas e também são abertas ao público. Quem quiser assistir a sessão do tribunal, o cidadão tem todo o direito e a gente convida que vá, porque são julgamentos importantes, principalmente esse das contas de governo. Por exemplo, vai ter o julgamento da conta de governo do seu município. Assista no YouTube, vá lá, acompanhe a pauta do tribunal. Olha, nessa semana vai ser julgamento da conta do meu município, como é que o prefeito cuidou da gestão da gestão. As pautas estão lá disponibilizadas. As pautas estão disponibilizadas. Vai lá, está sabendo. Você pode até cadastrar no sistema PUSH. Então, você recebe um avisozinho que aquele processo do seu interesse, no caso, por exemplo, a conta de governo do município... É, Palmirim. O município Palmirim vai ter a conta. Vai ter a conta. Os munícipes lá ficam atentos. Ficam atentos e assistam no YouTube e vejam como é que foi, se não pudesse se deslocar lá para o tribunal. Se se deslocar para o tribunal, também a gente recebe com todo o presente, que é essa aproximação com a sociedade. É tce.gov.br, 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 é o site do tribunal de contas. Doutor Rolder Queiroz aqui. Doutor Rolder, outra indagação, porque integração com a sociedade, como é que... Primeiro, tudo que está lá está disponível, isso é legal. E não há linguagem acessível? Porque, por exemplo, nós, profissionais de imprensa, a gente acessa para ver notícias e tal, mas o munícipe, ele tem o direito de eu entrar lá e entender o que está sendo... Está tudo assim. Tem essa preocupação de fazer uma linguagem acessível para o povo? Temos essa preocupação e a gente tem que aprofundar. Esse é um... Até que você colocou no começo, é um dos pilares da minha gestão. A gente tem... É um linguajado, de termos de contas, é muito árido. É um linguajado muito técnico, é orçamento, é finança pública. Ainda tem um juridiquês. Então, a gente tem que tentar... Até para nós que trabalhamos lá, acaba sendo complicado. Para nós que trabalhamos lá. Então, a gente tem que transformar isso em uma linguagem mais simples, mais adequada para o cidadão, que não tem a obrigação de saber essa... O cidadão tem o seu trabalho, tem o seu... Aquilo que ele faz, aquilo que ele conhece bem. E não tem a obrigação de conhecer a linguajar técnico do orçamento. A gente tem a obrigação de traduzir isso para o cidadão. Porque a gente está lá em função do cidadão. Nós já temos um projeto, que é o TCE em Ação, controle em ação. Controle em ação. Controle em ação. Onde a gente transforma, adapta essas decisões do tribunal mais emblemáticas, mais interessantes, as rotinas de fiscalização do tribunal, para uma linguagem simples. A gente quer aprofundar esse projeto. A gente quer transformar, inclusive, em... Hoje em dia tem que entrar com força em audiovisual, fazer vídeos para YouTube, vídeos curtos. Então, a gente quer aprimorar... O senhor usou isso no seu discurso, né? O uso da linguagem simples, no discurso que o senhor assumiu, em todas as áreas, inclusive nos relatórios e documentos técnicos. Isso é importante. É um trabalho também de cultura. A gente tem que... Os conselheiros e todos os técnicos... A gente tem que se policiar para adotar essa linguagem. Mas, para além disso, a gente tem uma ferramenta lá de... Meio que adaptar as decisões que são mais técnicas para uma linguagem que o cidadão comum possa entender aquilo plenamente. A gente quer aprofundar esse projeto e, inclusive, fazer essas cartilhazinhas se tornarem audiovisuais também. Vídeozinhos curtos no YouTube, no... TikTok. TikTok, talvez, né? Legal, né? A gente ainda não entrou no TikTok, mas... São ferramentas importantes. São ferramentas importantes. Trazer o público jovem, né? Isso. Também. Doutor Holden Queiroz. Doutor Holden, esse programa vai fazer 18 anos, porque a TV também vai completar a sua primeira maioridade. A TV Assembleia faz esse ano, em 2024, 18 anos. E o nosso programa faz também 18 anos. Com muito orgulho, eu digo que esse é o primeiro programa que entrou na grade aqui da televisão. Sempre comigo, né? Se as pessoas estão ainda acompanhando, é porque o programa tem alguma qualidade. E com a produção da Eleni. E eu noto, durante esse período, que eu já acompanhei muitas questões, que o tribunal, ele se aproximou mais. Ele era uma coisa mais hermética. Pelo próprio contexto também, né? O Brasil mudou, né? A exigência dos processos democráticos que exigem dos órgãos públicos transparência, uma boa relação com a sociedade, acessibilidade. O tribunal de contas está sempre aqui, por exemplo, e em outros canais de televisão. E eu notei que o tribunal, ele buscou aprimorar seus mecanismos de prestação de contas e facilitar. Porque não interessa o tribunal se fechar em copas, fazer o seu trabalho, mas a sociedade não tomar conhecimento de absolutamente nada. E, inclusive, a própria formação do tribunal, e eu queria destacar isso aqui, porque o senhor é um conselheiro oriundo da carreira do Ministério Público de Contas. Isso foi importante. Foi uma conquista, né? Que, inclusive, a Assembleia foi um trabalho. Isso aí. Que oxigenou o tribunal. Tudo isso é muito, muito importante que isso esteja acontecendo. Essa é uma percepção interessante. E quando o senhor fala aqui que vai ampliar isso, quer dizer, eu acho que esse é o grande legado que o senhor pode deixar do seu período da presidência. Melhorar cada vez mais isso. Pois é, a gente parte assim. Eu entrei no tribunal em 2007, né? Então, realmente, quando você... É difícil até para quem está lá no tribunal acompanhar, ver a evolução. Mas a evolução foi... Veio a evolução porque você está no dia a dia lá. Mas a evolução foi tão grande que a gente consegue observar. Quando a gente olha para trás, é como se você olhar uma foto sua de 10 anos atrás. Nossa, eu era desse jeito. Então, você olha e você consegue ver o tribunal. Quando eu entrei, e porque ele é hoje, ele mudou muito, cresceu muito e se abriu bastante. Isso é mérito das várias gestões. Eu tenho grande admiração pelos presidentes que nos antecederam, todos eles. Destaca aqui a conselheira Gilberto. Conselheiro Valdomiro fez uma excelente gestão agora. Deixou a instituição muito bem organizada. Ele fez um trabalho muito importante de institucionalização do tribunal. O que é importante para o tribunal é a instituição. Não é o gestor de plantão. Não sou eu que sou importante. O importante é o tribunal de contas. Isso, o conselheiro Valdomiro, posso dar testemunha de que ele se esforçou bastante em deixar todas as rotinas do tribunal muito bem estabelecidas. Então, o tribunal tem manualização para todas as atividades, desde a limpeza até a fiscalização do tribunal. Então, está tudo muito bem manualizado e funciona de forma bem adequada. O que torna o nosso desafio de ir? A gente tem a obrigação de avançar. Ter um corpo técnico extremamente... Um corpo técnico extremamente preparado, qualificado. Concurso público difícil. São servidores que estão se qualificando sempre, de altíssimo nível. Então, a gente tem a obrigação de avançar e de tornar o tribunal cada vez mais aberto e interativo com a sociedade e com as outras instituições. Doutor Holden Queiroz. Doutor Holden, e qualificar os municípios do Ceará? Eu acho que essa preocupação tem que acontecer porque as prefeituras, às vezes, reclamam que não tem muito recurso para qualificar a gestão, melhorar a gestão. Às vezes, as atequnias, que geram desperdício de recurso público. E o tribunal, como eu disse aqui no início, ele tem o papel de fiscalizar, de punir, se for o caso. Tem que punir. Punição é pedagógica. Mas auxiliar também. Eu queria saber, porque o tribunal vem fazendo isso. Se o senhor vai continuar ampliando essas parcerias, são cursos online, inclusive, com o tribunal, se isso vai continuar acontecendo. Sim, não só vai continuar, como vai aprofundar. Então, nós temos aí, como eu disse, uma escola de contas bem atuante, já fazendo um trabalho fabuloso aí, procurando visitar os municípios, não só visitar... Eu já trouxe o funcionário lá, da escola de contas, que ampliou. Eu acho que foi no início da gestão do Valdomiro. Ele veio aqui no Brasil. Seria o Luiz Eduardo? É, Luiz Eduardo. Ele está como diretor, diretor-presidente ao conselheiro, é um conselheiro. Sim, sim, sim. E ele é o diretor-geral, não sei se... Pode estar até me escapando o nome aqui, mas ele está lá à frente. E, assim, é um setor do tribunal pelo qual eu tenho muito carinho. É um setor que é bastante vivo no tribunal, é importante para o tribunal. E tem, como você disse, não só cursos à distância, para que o gestor lá do município possa acessar esses cursos, dada a sua plataforma, de onde ele estiver, como também o tribunal visita, vai em caravanas visitando o interior do estado. Tem as caravanas, é muito legal isso. As caravanas para visitar, levando a educação, levando aquilo que é a demanda dos gestores. Por exemplo, a gente tem uma nova lei de licitações, que causa uma certa... É difícil, tem que... Mudou aí, mudou muita coisa. Mudou muita coisa, tem que adaptar muita coisa. E a gente entende que tem que... Não adianta só chegar e vamos cobrar a aplicação e não estarem preparados. A gente tem que chegar também com o aspecto pedagógico. Então, é a missão do tribunal levar esse conhecimento para os municípios. Parece, doutor, só três municípios do Ceará já se organizaram para as exigências da nova eleição. Um é Fortaleza, porque isso é preciso correr com isso. É preciso correr com isso. E o tribunal está também para apoiar isso, do ponto de vista educacional. E aí, como eu disse no início, é a intenção da Escola de Contas, do seu presidente, o Conselheiro Ernesto, estar fisicamente, visitar fisicamente todos os 184 municípios ao longo desses dois anos. E a gente está junto com ele nessa missão, porque é importante. E eu também tenho um projeto até de levar não só isso, não só a educação, mas levar uma sessão, está em fase de projeto... Sessão itinerante? Sessão itinerante. Em alguns polos principais, a gente vai fazer um trabalho com os meus colegas, mas eu acho que seria interessante, a gente está gestando esse projeto de fazer uma sessão em Sobral, uma sessão em Juazeiro. Dos grandes centros. Dos grandes centros. O Atu. Mostrando o tribunal presente nesses locais. Legal. E sustentabilidade, doutor Rôder, porque a palavra não é de ordem, né? Dos processos ESG, quer dizer, todo um trabalho das gestões, em todos os sentidos de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma preocupação mundial, inclusive. É uma preocupação mundial. A gente sente na pele, literalmente, os efeitos da mudança climática, né? Verdade. E sustentabilidade, a gente fala, sustentabilidade não é só ambiental e climática, mas também é ambiental e climática. O tribunal tem uma missão de ser um indutor dessa política pública. O tribunal pode fiscalizar as políticas públicas, ele pode também induzir. Quando ele fiscaliza, ele induz, acaba induzindo. Olha, o que você está fazendo em relação à sustentabilidade? Agora, colocando sustentabilidade num sentido mais amplo, também a parte climática e ambiental, que é fundamental. Nós temos aqui boa parte do semiárido do Nordeste se transformando em deserto. Nós fizemos até uma editoria ano passado sobre desertificação. Tem um problema muito sério no Ceará, que, aliás, eu já fiz um programa aqui ano passado, que é o problema das praias. Mas está havendo um problema muito sério de erosão em uma boa parte das praias do Estado do Ceará. E um prejuízo econômico terrível. Isso. Então, tudo isso, o Tribunal de Contas pode fiscalizar a política pública que está analisando isso, que vai prevenir esse tipo de situação. Mas também não só essa questão climática e ambiental. Sustentabilidade perpassa aí pobreza, perpassa desigualdade, perpassa equidade de gênero. Porque o Tribunal, para além de fiscalizar aquela questão mais contábil, mais burocrática, mais de licitação, de contratação, de gasto, ele também fiscaliza a qualidade da política pública. E é isso que eu também quero dar um bom aprofundamento nesses temas. Então, avaliar como é que estão as políticas públicas nessas áreas mais sensíveis que tocam a sustentabilidade. Desigualdade, equidade de gênero, segurança pública. A gente está querendo fazer um grande trabalho esse ano. É o nosso desejo, a gente está fazendo um projeto para isso, de fazer uma fiscalização nas políticas públicas de primeira infância. Que a gente sabe que é um tema, a primeira infância vai de zero a seis anos, a gente sabe que é um período crucial na vida do ser humano. Importante isso, porque vai cutucar as administrações, dá um olhar mais cuidadoso. Porque se você passa fome com 20 anos, depois você consegue recuperar. Com 15 anos é duro, mas você recupera. Mas se você passa de zero a seis anos, o dano se compromete o resto do desenvolvimento. Então, a gente tem que... A gente está elegeu lá entre os conselheiros esse como um tema fundamental para a gente agir e direcionar boa parte das nossas fiscalizações para esse projeto. Isso é muito importante. Eu acho que essa prioridade que o senhor estabelece é sensacional. Porque a criança, como diz o Freud, o Freud já disse, a criança é o pai do adulto. Se a criança for mal resolvida, se ela for mal alimentada, isso vai ter sequelas. Se ela tiver problema na aprendizagem, vai ter sequelas. Se ela não aprender a ler na idade certa, vai ter sequelas. Tudo gera um problema que impacta lá na frente na economia do próprio país. Isso. Exatamente. Então, a gente quer agir forte nessa situação. Grande ideia. A gente quer que o tribunal realize uma auditoria que realmente cause um impacto positivo na sociedade. O tribunal esteve aqui e realmente melhorou a vida das pessoas. Sugerir que as prefeituras usem bem o orçamento nessa área. Nessa área. Exatamente. Esse é o nosso desejo. A gente elegeu isso como um tema prioritário. Não é o único, mas é um tema prioritário para a gente esse ano. Doutor Holden, faço o voto de todo sucesso. As ideias são muito boas. O tribunal é interessante porque o tribunal sobe a bicicleta, segue um caminho. Porque já tem uma rota, não é? Já tem uma rota. Já é um órgão que, como a gente falou aqui, já é organizado. Ninguém inventa roda. O senhor disse uma frase aí que eu achei sensacional. O importante é a instituição, é o funcionamento dela, é fazer com que a política pública funcione melhor. E o gestor, no caso agora o senhor, nos próximos dois anos, vai botar a sua marca e vai, evidentemente, operar algumas questões, como o senhor citou aí, a política da infância. Enfim. Mas o importante é que o Renato continue com esse bom trabalho que ele vem realizando nos últimos anos. Que nós somos testemunho aqui porque a gente sempre tem essa parceria boa e vamos continuar com o tribunal de encontros. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns. Sucesso. Eu que agradeço, Renato, a oportunidade. E estamos abertos a voltar outras vezes para mostrar os resultados desses, se Deus quiser, Mostrar os resultados que a gente tem conseguido obter. E nós temos todo o interesse porque o programa tem essa característica também de ser esse instrumento de ampliar e de trazer a política pública, o órgão público, para fazer essa prestação de conta direto aqui com o nosso público da TV, da rádio e das nossas mídias sociais aqui na Assembleia. Muito obrigado. Doutor Holden Queiroz, hoje, eu avisei aqui que o programa no Carnaval, aqui ninguém, a gente brinca o Carnaval, mas é programação normal. Doutor Holden Queiroz, hoje, quarta-feira de cinzas e a gente recebeu o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Senado. O programa fica por aqui, amanhã eu volto. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto